Olá jovenzinhos, como vão vocês? Vocês estavam saudades do curso de Selenium? Eu tava. Chegamos na nossa aula 7. É bebês, já percorremos um longo caminho até aqui e a aula de hoje é um pouco diferente assim, né? Porque a gente não vai focar tanto em entender como funciona o Selenium, mas eu acho que mais sobre como o browser funciona e como as interações com o browser funcionam. A gente viu como funciona a marcação das coisas, né? A gente deu o HTML, a gente viu algumas coisas sobre o CSS, como funcionam guias de estilos nas páginas e tudo mais e hoje a gente vai falar um pouco sobre a dinamicidade das interações com o browser ou do que acontece quando a gente interage com a página e a página tem mudanças, né? Então a gente vai falar sobre eventos. O título dessa aula originalmente era drag and drop, mas eu achei que isso merecia um, dois, duas aulas, então depois a gente vê como encaixa isso direitinho, mas a gente vai falar sobre eventos na aula de hoje. Então espero que seja divertido pra vocês, porque pra mim vai ser muito e eu adoro esse assunto, eu adoro eventos e pessoalmente é isso que eu vim estudando agora, eventos de browser e tudo mais, é o que eu tenho, a minha pira, né? O que eu tenho estudado, então eu acho que é interessante a gente parar pra falar sobre isso, talvez por isso a aula tenha ficado muito grande, porque é o que eu ando estudando agora e eu tive que dividir em duas partes, foi bem difícil, essa aula é um pouco, deu um pouco de trabalho de fazer assim, eu fiquei três dias trabalhando em tempo integral nessas duas aulas, na aula um e dois, então ainda tem a gravação, edição e todas as outras coisas, mas foi bem massa, eu me diverti muito fazendo esse conteúdo, então eu espero que seja divertido pra vocês também. Bom, então a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre DOM, e por que vamos falar sobre DOM? Porque a gente tá falando sobre DOM há um tempão e nunca acaba esse assunto tal de DOM, na verdade quase tudo dentro do browser é DOM, então a gente vai ter que falar mais sobre DOM. A gente vai falar um pouco sobre o CSS1, ou CS1, depende de como você preferir chamar, que é a árvore sintática do CSS, depois a gente vai falar sobre eventos e no final lá, como eu falei que é uma aula um pouco mais focada no browser, a gente vai entender um pouco como funciona os listeners de eventos, é difícil falar isso, eu vou errar bastante vezes durante a aula. Então, bora lá, vamos entender mais ou menos como isso funciona e como essas interações se dão. Então, a primeira coisa que a gente vai ver hoje é a gente vai conhecer nosso caso de aula, dessas aulas de eventos. A gente vai ver que vai ser um longo caminho para ser percorrido até lá, mas vai ser bem divertido. Então, beleza, essa é a nossa página. Pode falar, nossa, que página estupidamente simples, Eduardo, tem um retângulo vermelho na página e algum, um H1 e um P. É só isso mesmo que vai ter nessa página? Essa página vai levar duas aulas? Sim. Vocês vêm falando bastante, assim, eu venho colhendo bastante feedbacks durante essa fase do curso e as pessoas vêm reclamando, não de uma maneira negativa, eu diria, mas fala, nossa, a gente nunca vai chegar num sistema bem feito, assim, né, que a gente dá para automatizar um monte de coisa. Então, eu acho que essa aula é a aula decisiva para a gente conseguir entrar nessa estrutura de fato. Então, a gente vai estudar um quadradão hoje, mas ele vai ser bem divertido hoje e na próxima aula. Então, massa. Esse quadradão, ele é bem simples aqui, né, ele tem um body, um SVG, que é essa interação aqui, que é quando eu quero criar alguma coisa de imagem, alguma coisa que eu preciso renderizar, então dentro dela tem um rect, que é um de rectângulo. Então, o retângulo H1, P1, spam. O spam está aqui, ele não tem nada dentro, então ele não aparece na página, a gente vai entender isso mais ou menos. Mas, basicamente, aqui, a página começa, o quadradão termina em 5, vai até 5, tem vários atributos aqui. E aqui a gente tem um onload Brighton, que depois a gente vai conversar sobre isso. Essa página também tem um CSS, então, que é basicamente, bota em tudo fonte, a linha no meio, o retângulo tem uma cor, o fio red, o stroke black, que é a borda dele, né, então, a opacidade, todas as coisas de estilo, né. E o idget aqui do CSV tem 500 pixels por 500 pixels, e aí dentro dele tem o retângulo. Aqui eu coloquei a representação do CSS1, porque a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, sobre essa interpretação de como as coisas vão interagir entre si. Interagir entre si é ótimo, né. Então, vamos lá, vamos acessar essa página para a gente ver o que vai rolar aqui agora. Então, eu estou com a minha cola preparadíssima hoje aqui de links, deixa eu abrir um browser aqui para a gente conversar. Então, eu fiz todos os deploys hoje, não é o D, né, é o A, eu não sei porque eu copiei o último, mas é basicamente sobre isso aqui que a gente vai conversar um pouquinho. Eu acho que a minha câmera não está aparecendo, ela ficou um pouco no lugar que não está tradicionalmente, mas isso já foi resolvido. Então, massa, olha que interessante, aqui a gente vai ter esse quadradão e você vai falar, nossa, que quadradão estranho, ele não tem nada demais, né. Tem uma coisa de eventos de mouse. Olha, olha que muito legal o que a página tem capacidade de fazer e a gente vai ter que entender como fazer esse tipo de interação, né, porque a gente não viu esse tipo de coisa ainda, né. Então, por exemplo, olha, passei o mouse, ele ficou amarelo. Aí tirei o mouse, então quando o mouse está em cima, ele fica amarelo. Aí eu clico, fica azul. Do double click, ele fica preto. E aí se eu venho com shift, ele muda de cor. Com ctrl, ele muda de cor. Com ctrl e shift, ele muda de cor. Aqui embaixo tem uma, um guia do que está acontecendo nessa página, né. Então, a ideia é para mostrar para vocês aqui, o principal, né. Nossa, não tem nada de mirabolante nesse quadrado aqui, nesse retângulo. Mas é interessante a gente ver que algumas coisas aconteceram aqui e a gente vai ter que entender como isso acontece, né. Então, até o momento, até então nas seis aulas passadas, a gente veio trabalhando com páginas que são estáticas. E aí o que eu quero dizer com páginas estáticas? Quer dizer que elas não mudam. O comportamento da página nesse momento, aqui, é guiado por eventos. E é por isso que essa aula se chama eventos. Então, quando determinadas ações acontecem, determinados eventos são disparados e o browser vai interagindo com isso. Vamos começar do começo para a gente entender mais ou menos o que acontece com o browser até a gente chegar nesse momento. Então, é importante, né. Então, a gente acessou, brincou, viu como é que funcionava, mas é interessante a gente ver mais coisas, né. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre eventos. Então, toda essa aula vai ser baseada nisso e tem um link aqui da Mozilla que é muito massa. Eu vou vir aqui com vocês. massa. Eu tenho isso no meu Atom aqui, que é aqui, ó. API de eventos. Massa. E essa API de eventos, ela é interessantíssima, né. Fica aqui a referência. Eu gostaria que vocês viessem aqui e dessem uma lida. Mesmo que não manja muito de inglês, dá para trocar para português. Tem várias alternativas. Então, aqui tem muitos eventos, construtores, bubbles, coisas grandes, assim, da interação da API de eventos do browser. Então, vale a pena a gente vir aqui depois, dar uma olhada. O link está aqui no slide, né. Vocês podem pegar o slide depois no repositório. O link está aqui na descrição. Mas é interessante olhar e tentar ver que existe um universo dentro dessa coisa que é chamada de eventos no browser. Então, eventos, quando a gente para para pensar, basicamente eles são superpoderes de um web element. E o que eu quero dizer com superpoderes, né. Ah, Eduardo, mas por que superpoderes? Porque você viu que o quadrado que a gente tinha, o retângulo, o rectângulo que a gente tinha lá, ele começa a ter determinados, sabe, poderes, né. Ele faz coisas que normalmente o HTML e o CSS não conseguem fazer sozinhos, né. Então, eu coloquei aqui de uma maneira bem simples, né. Event, né, é um API do browser e tem várias interfaces que herdam características para finalidades específicas. Ou seja, quando eu preciso interagir com o mouse, quando eu preciso interagir com o teclado, quando eu preciso interagir com o touch. Então, tem várias coisas que o browser pode fazer e interagir com a gente, né. Por exemplo, ah, quando eu estou aqui falando com vocês, vocês estão assistindo esse vídeo, então tem eventos de mídia que estão acontecendo aqui nesse momento, né. Então, é interessante a gente parar para pensar nisso, que várias coisas podem acontecer na página em tempo de execução. E eu trouxe aqui uma guia de eventos, mais ou menos, para a gente tentar dar uma olhada, entender mais ou menos o que um evento é capaz de fazer na página, né. Então, a gente tem o DOM, né, que insere, a gente pode inserir elementos e remover elementos. Tá vendo? Lembra que a gente tinha o document inteiro e lá tinha um monte de coisas, vários web elementos, um dentro do outro. Então, os eventos podem permitir a gente alterar o DOM e inserir novos elementos, remover elementos. Isso é bem doido, né, se a gente for parar para pensar. E aí tem o CSS1, que é aquela árvore do CSS que a gente tinha montado aqui uns slides atrás. E essa árvore, ela também pode ser modificada, né. Então, como a gente viu, a caixa mudava, né, o fio dela para outra cor, né. Ficou amarelo, preto, azul, verde. Então, o evento tem esse poder, né, de alterar estilo e também de adicionar estilo. E aí também existem outras coisas, né, por exemplo, como salvar cookies para falar, olha, eu já loguei nesse site, eu não quero logar de novo. Então, tem um evento que pode checar isso, pode checar a conexão com a internet. Para quem gosta de usar o Google Chrome, de vez em quando aparece aquele dinossaurinho quando a gente não tem internet. Como ele não sabe? Como ele sabe que a gente não tem internet? Então, o browser tem um API que fornece esse tipo de coisa para eles, né. E aí pode salvar mensagens no database do browser, tem várias coisas. Por exemplo, interagir com hardware, né, para tocar som, que é uma coisa de mídia, né, tocar, fazer barulho. Quando a gente está ouvindo esse vídeo, vocês estão usando essa API. Mas também poderia ser hardware de input, né. Quando a gente entra numa reunião online, a gente fala, e a gente entra em chats e consegue mostrar a câmera. Então, para tudo isso tem uma API no browser, que o browser consegue acessar recursos da nossa máquina ou os eventos interagem dentro do próprio DOM, do Sesson e várias coisas. Então, os eventos, eles são bem poderosos e acho que a maior parte do estudo vem dessa coisa de eventos. Vocês viram que a API de eventos é bem complexa e tem bastante coisa. Mas eu vou tentar ser bem breve, bem resumido, para a gente entender que quando a gente for automatizar as coisas, fazer uma automação, a gente tem duas coisas que a gente precisa se importar mais, assim. Claro que existem milhares, vocês viram lá na página, que tem várias coisas. Mas aqui, eu coloquei aqui. Eventos tem duas características importantes. Não que as outras não sejam, mas para o nosso estudo de Selenium, tem dois que são importantes. Um deles é o tipo, que vão se chamar de type ou nome, como você preferir chamar, que é o nome. Cada evento tem um nome específico que a gente dá para ele. Então, por exemplo, o evento de mouse que a gente colocou, ele é o mouse in, mouse out. Aí tem um evento de clique, de double clique, tem eventos de todas as coisas. E tem um alvo, que é a tradução aqui do inglês para target. Se alguém conseguir pensar em uma coisa melhor do que alvo, eu agradeço. Comenta aí para a gente bater um papo. E aí, esse alvo, o que rola com ele? Então, a gente vai ter que escolher um evento. Então, a gente pega vários tipos de eventos, escolhe um evento e seleciona um target e a gente linka eles dois. Então, um determinado alvo para um determinado evento. Essa combinação não é um para um, não é um alvo específico que vai ter um tipo de evento específico. Um tipo de evento pode ter vários alvos e um alvo pode ter mais de um tipo de evento. Depois disso, existem bubbles, que é para saber se um está dentro do outro, um evento acontece dentro do outro, se é cancelado, quem é o target que está naquele momento, timestamp, se é confiável. Existem vários atributos da API de eventos. Então, tem bastante coisa. E aí, para eu não esquecer, eu sabia que eu podia esquecer, e eu já estava me esquecendo agora, a gente tem aqui uma lista de eventos, de todos os eventos, pelo menos para o Firefox, porque a documentação do Firefox é muito boa. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, aqui, developer Mozilla Web Events. E por que eu estou mostrando tantos links nessa aula? Porque é impossível eu falar de todos os eventos que existem. Tipo, eu não conseguiria, não seria capaz de fazer essa aula com vocês aqui. De verdade, tem muita coisa. E aí, eu vou abrir essa página de eventos aqui, e vocês vão ver que é praticamente infinito. Se a gente fizesse um curso com 100 aulas, a gente não conseguiria cobrir tudo que tem aqui. Então, eu destaquei alguns que são mais importantes na automação, mas vale a pena ver aqui a referência. Então, eu vou falar aqui, Most Common Categories, ou seja, categorias, não sei a palavra certa para falar em inglês, mas as categorias mais comuns aqui. Então, tem eventos de resource, network, focus, websocket, session history, que armazena na sessão o histórico, a gente já conversou sobre histórico, animação de CSS, transição, eventos de form, lembra que a gente mandava um submit quando a gente estudou na aula de form? Então, tem um evento específico que acontece no submit. Lembra que ele também tinha um target? Que era o target selfie, target blank. Eu sei que vocês lembram. Então, aquilo também era um evento, e tem vários tipos de evento aqui, e a lista não acaba nunca. Se a gente for olhar aqui, acabou a lista dos comuns, agora tem os menos comuns e não padronizados. eventos, né? Então, tem mais um monte de eventos. Sério, essa lista vai longe aqui. Então, eu só queria mostrar para vocês que existe uma variedade infinita, né? É finita, né? Mas existem muitos eventos. Então, seria impossível a gente conversar sobre todos os tipos de eventos. Mas, está tudo bem, está tudo certo. A gente vai entender os que são mais importantes dentro desse papo de automação com Selenium, mas todos os eventos são importantes e todos eles podem ser usados durante a construção de uma página. Então, a gente vai ter que lidar com isso e vai ter eventos que a gente não conhece, que a gente vai abrir o código da página, vai ver o que o JavaScript está fazendo e vai seguir a vida. E já que eu falei em JavaScript, para fazer esse tipo de coisa, de interação, a gente precisa de linguagens de script. O browser, ele só conversa, ele só sabe falar JavaScript, que é essa linguagenzinha aqui. Então, por isso quando a gente fala muito de web ou desenvolvimento de páginas, desenvolvimento web, front-end, ou seja lá como você quiser chamar isso, as pessoas montam uma tríplice, né? HTML, CSS e JavaScript. JavaScript é a linguagem que o browser entende, uma linguagem de programação para programar eventos e interações dentro da página. Então, existe o JavaScript, que é a linguagem mais usada de todas, assim. Existe também o TypeScript, foi por isso que eu coloquei eles em negrito, JavaScript e TypeScript, porque eles são basicamente o padrão do mercado. E aí, eu não gosto muito de falar sobre mercado, mas é interessante a gente ver que quando a gente for olhar uma página, basicamente, em 90% dos casos, se não mais, os eventos vão estar feitos em JavaScript ou em TypeScript. Existe uma outra linguagem que também vira JavaScript, o TypeScript é compilado, né? Você pega ele, faz um processo e ele vira JavaScript. Existe o Elmi, que é uma linguagem bem diferente, bem interessante, se vocês quiserem procurar depois. É muito massa, só para também trabalhar com esse tipo de coisa de eventos. Então, é muito legal. Eu adoro o Elmi, eu acho uma linguagem muito bonita. E como a gente está num curso de Python, obviamente, a gente pode falar sobre Python. Existem bibliotecas em Python que fazem essa parte de interação com o browser também. Isso não é muito popular, não é muito usual, mas eu usei para fazer todas as páginas do curso uma biblioteca chamada Brighton. Brighton. E o Brighton é muito legal para isso. Tem o PyPyJS, tem o Batavia, tem o Transcript. Existe uma infinidade de bibliotecas em Python para fazer isso, e cada linguagem tem bibliotecas também que fazem isso. Mas, normalmente, se usa JavaScript ou TypeScript. Salvo raras exceções, você vai ver um Elmi por aí, mas JavaScript e TypeScript são o padrão do mercado. Então, vocês vão encontrar muito JavaScript e TypeScript. Principalmente mimificado, que o pessoal reduz o código para ninguém conseguir entender o que está escrito lá dentro. Bom, mas eu dei essa introdução, falei um pouquinho sobre HTML, CSS, JavaScript, a interação das coisas, a API de eventos que é infinita, tem bastante coisa, mas vamos lá entender como o browser funciona e como ele interage com esse tipo de coisa. A gente já falou bastante sobre isso, mas eu acho que vale a pena a gente voltar e sempre frisar essa parte, porque é muito importante a gente saber isso. Então, aqui tem uma coisa que eu chamei de pintando telas. Quando o browser pega o meu código, HTML, CSS, JavaScript, ele vai juntar, ele vai construir o DOM, vai construir o CSS ON, vai pegar os eventos, vai juntar tudo e vai escrever na tela. a janela que a gente está vendo aqui, deixa eu voltar aqui, por exemplo, essa janela aqui, que a gente está vendo do Mozilla, ela é uma janela pintada, as coisas estão aqui, a gente consegue enxergar o que está escrito aqui de maneira visual, bonita, com HTML e com CSS. Montamos esse DOM e esse CSS ON que tem aqui. E o que acontece? A última fase se chama Pinting. Então, ele vai pegar o código, vai fazer o DOM, fazer o CSS ON, fazer tudo mais e ele faz o Pinting. Eu resolvi juntar tudo numa coisa que eu vou chamar de pintando telas, porque eu acho que eu vou explicar tudo bem resumidamente, mas em cada browser isso funciona diferente. Então, por exemplo, se você tem o Firefox, existe um motor que faz toda essa coisa, que é o Geekko. por isso que a gente baixa o Geekko Driver, ou Geekko Driver, como você preferir chamar. No Chrome, ele se chama V8, que é o motor que faz as coisas funcionarem por trás do browser. É um assunto interessante para estudar também. Então, tem o WebKit, que é o construtor de coisas por trás, motor de... a Engine, que eles falam, o motor por trás do browser, do Safari, o WebKit, que é um fork de uma coisa do KDE, que é uma interface do Linux. Então, é tudo junto e misturado, assim. Aqui é um resumão bem superficial, então eu não vou me aprofundar em casos específicos. Mas, caso você tenha curiosidade, você pode ir lá e procurar Geekko Engine, WebKit, V8. Saber essas particularidades, às vezes, é importante. E eu falo sério quando eu falo que isso é importante. É bem importante, porque eu falei na primeira aula, na segunda aula, talvez, que eu estava explicando algumas coisas sobre o Selenium, que tudo acontece igual no Selenium para todos os webdrivers. E nem sempre isso é verdade. Tem algumas exceções de coisas que funcionam no Geekko, que não funcionam no WebKit. CSS tem muitas coisas dessas, então, às vezes, a gente precisa entender, pelo menos, saber o nome de qual engine, de qual browser a gente está usando, porque isso vai facilitar depois. Então, aqui é um resumão do Pintando Telas. A gente tinha aquela coisa bonita, que a gente viu, que era o CSS On. Então, a gente tinha os nodes, eles chamam de nós da árvore. Então, o asterisco, o retângulo, o SVG. E a gente tinha a representação do DOM, que é, de fato, os elementos e como eles estão agrupados dentro da página. Então, aqui a gente tem a definição e aqui a gente tem o estilo de todas essas coisas. O que o browser vai fazer quando ele começar a interagir com o usuário? Então, ele vai, primeiro eu pedir, ele trouxe a página, pegou o HTML e o CSS e ele vai começar esse processo de montagem das coisas, dos elementos. Então, por exemplo, aqui, ele pegou o primeiro elemento que ele achou na árvore. Não necessariamente é esse e as coisas também não acontecem necessariamente síncronas. Elas não são síncronas. O browser não pega um elemento, faz o do segundo, o terceiro. Geralmente, isso aqui acontece tudo ao mesmo tempo. Mas, por vias de exemplo, a gente pode fazer assim. Então, eu tenho aqui o SVG e aí o SVG foi pegado no DOM, aí ele vai, olhou no CSS1, tipo, tem alguma coisa aqui que se aplica, guia de estilo aqui? Então, ele pegou o asterisco que aplica para todo mundo e a classe do CSS, que não é necessariamente uma classe, ele usou a tag aqui, mas ele aplicou. E aí, ele vai aplicar isso para o retângulo também e depois ele vai fazer isso para o H1 e depois, consequentemente, para o P, para o spam que estão aqui nessa página, mas, acho que deu para sacar. E no final, o browser vai ter uma coisa assim, basicamente, o que ele vai pintar na tela para a gente é o elemento que tem dentro do HTML, ele construiu um ambiente virtual, que é o que a gente está enxergando, porque o que a gente está enxergando é uma representação do que foi feito no código, não necessariamente aquilo que está na página aberto. Então, por isso que às vezes existem elementos que não são visíveis, a gente vai ver isso mais para frente, mas é interessante a gente manter isso na cabeça. E aí o que acontece? Depois dessas coisas, o browser vai começar a trabalhar os eventos. Os eventos são carregados antes, mas aqui vamos pensar de uma maneira síncrona para fazer sentido no nosso raciocínio. Então, aí ele tem uma coisinha que a gente chamou aqui de eventos, e ele falou, olha, eu tenho um evento aqui para o retângulo. E ele veio aqui e simplesmente pegou e colocou esse evento aqui, que eu vou chamar de escuta. Sabe quando você está grampeado? Foi um péssimo exemplo. Mas você está grampeado, alguém está ouvindo sua conversa, então aqui ele é tipo como se fosse uma espécie de ouvinte, né? Então ele está ouvindo, esse evento aqui está ouvindo esse elemento. Então, qualquer modificação ou interação ou qualquer coisa que interaja, o evento está aqui escutando, né? Então, só para a gente juntar tudo que a gente estudou até agora, assim como uma revisão bem superficial, bem por cima, mas interessante ao mesmo tempo. Então, é como se a gente tivesse um WebElement. O WebElement tem sua parte, cada um, né? Tem a sua parte de estilo, tem a sua parte de HTML, que é onde ele foi definido. Então, ele foi definido pelo HTML, tem guias de estilo de CSS e tem um evento que pode ouvir ele ou não. O evento é opcional, o CSS também é opcional, o HTML, se não tiver, ele não é um evento, né? Ele não é um WebElement, porque ele não vai existir na página de fato. Linguagens de script podem montar essas coisas programaticamente, mas não é o caso do que a gente veio falar até agora. Então, para a gente entender basicamente como funcionam os eventos como um todo, eu trouxe aqui duas maneiras que a API de evento pode interagir com a gente. Então, a gente tem o estilo inline, que não é muito tradicional, principalmente em páginas modernas, mas às vezes eles aparecem lá e eles são os mais simples de fazer. Se você quiser testar, brincar e fazer sua própria página, muito provavelmente você vai usar inline em algum momento. E a outra API que é a API mais completa, que é selecionar, adicionar, escuta, o listener, que é o ouvinte, eu não sei traduzir isso de uma maneira bacana, então ele vai colocar o listener e aí ele vai falar qual é o tipo de evento, quem é o listener, tal, tal, tal. Então, para a gente exemplificar, vamos começar pelo mais simples. Aqui eu tenho um HTML, aqui eu não tenho CSS por algum desencargo de consciência para simplificar, mas basicamente eu tenho aqui o body, dentro do body eu tenho um botão, esse botão tem um ID, que é o ID btn, de botão, lembra que a gente estava brincando? E aqui ele tem um outro atributo, olha como os atributos são interessantíssimos e por isso que eu insisti tanto em estudar atributos. Olha o que acontece dentro desse atributo, ele tem um atributo chamado onClick, ou seja, quando for clicado, então quando ele for clicado ele vai, ele chamou uma coisa que é chamada funk, uma string funk, e aí o botão tem um content, clica em mim. E aqui no head, isso não necessariamente poderia ficar dentro do head, poderia ser dentro do body também, tem uma tag que a gente não tinha visto até então, que é a tag script. E aí a tag de script tem um tipo, que também é um atributo, e ela fala aqui, text barra javascript, ou seja, tradicionalmente é isso que a gente vai encontrar na maioria dos casos. e aqui dentro tem um código javascript. Vocês lembram da aula de Python que a gente fez? A gente estudou funções, a gente usou funções durante todo o curso. Aqui é como se fosse uma def func. Aqui em javascript para definir uma função se usa function e não def. Então aí ele foi e usou a mesma API bem parecida com a do selenium. Olha que interessante, document.getElementById, então ele pegou esse elemento pelo id e veio aqui e botou um innerHTML, ou seja, o que tem dentro, que está aninhado, virou aqui, já fui clicado. E é basicamente isso que a API de eventos faz. O inline é porque a gente está fazendo isso no meio do HTML. Aqui a gente tem um atributo type e o type é onClick. E a gente tem a função que ele executa aqui dentro, que é a função que a gente chamou de funk para simplificar. Esse talvez seja um exemplo bem simplório, mas eu sei que vocês gostam dessa maneira de ver a coisa mais simples acontecendo. Porque quando a gente olha um exemplo muito complexo, uma página com muitas coisas, por exemplo, as pessoas vivem e falam, ah, mas vamos automatizar o Facebook, vamos automatizar o WhatsApp e se a gente não sabe como funciona esse evento mais simples, fica bem complicado a gente fazer isso depois. Vocês não concordam comigo? Eu acho que sim. Então vamos ver como é que isso funciona na prática aqui. Eu tenho essa aula 7b. Eu vou abrir o código aqui e a gente vai ver como que funciona. Então, aqui no Atom, 7b. Legal. Eu quero fazer isso com vocês aqui com bastante cautela. Vocês estão vendo que aqui é aquele mesmo HTML, né? Então, desculpa, eu estou olhando para o PC. A gente tem o clique em mim e quando eu clico, ele fala aqui, já fui clicado. Que interessante. E aí não desclica mais, ele já foi clicado. E o que acontece aqui? Se a gente for olhar o console aqui, eu vou colocar a fonte no máximo que eu conseguir aqui dentro. vocês vão ver que aqui dentro ele tem aquele botão que a gente tinha, o OnClick e o Clique em mim aqui. A partir do momento em que eu clicar nesse botão, eu vou selecionar o HTML aqui, só para vocês verem o efeito disso acontecendo. Quando eu dar um clique em mim, vocês viram que ficou amarelo o elemento aqui? Eu vou fazer de novo. Body, clique em mim. Cliquei e ele ficou amarelo. O que aconteceu aqui? Aconteceu que ele tinha um evento programado para quando isso acontecesse e aqui simplesmente, depois que a página estava inteira pronta, todo o HTML já estava carregado, o CSS já estava carregado, as coisas já estavam pintadas na tela. Ele forçou com que o browser fizesse esse processo de novo. Obviamente não na página inteira, mas num elemento específico, que é nesse aqui, que a gente declarou com onClick. E aqui dentro do Red, se vocês quiserem ver, está tag script e aqui tem essa função que a gente definiu aqui. Function, func, document. Então ele procurou o elemento e trocou o contexto dele. Então, isso aqui acontece e o browser faz essa renderização de novo, só desse elemento. Existem maneiras virtuais ou maneiras físicas. o pessoal costuma fazer isso diferente. Tem frameworks em JavaScript que criam um virtual DOM, que é um DOM que não é o DOM de verdade. Isso confunde bastante. Então, por isso, eu acho que o exemplo simples é sempre mais prático. Então, legal. Eu vou voltar aqui com vocês e a gente vai ver agora a outra parte, porque a gente viu como funcionava aqui primeiro o inline o inline e agora a gente vai ter que entender como funciona o listener. Como um todo, o listener faz a mesma coisa que o inline, só que aqui não está mais dentro do HTML. Isso faz com que a gente tenha que saber ler scripts. E é por isso que eu foquei nessa parte. Porque, por exemplo, quando a gente viu lá na página, a gente tinha que... e aí você olha essa tag e fala, olha, ó, button... Ah, beleza. Tem um atributo onClick, já vou ver o que isso faz. Então, aqui, existe uma interação fácil, rápida. Então, você sabe, ó, no onClick tem um evento. Só que, normalmente, quando a gente trabalha com páginas, a gente faz esse esquema de event listeners. E aí, o código muda um pouco. Por que que rola aqui? O botão, tal, 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 e a gente tem uma function. Mas você está vendo que aqui o botão, ele não tem mais o onClick. Ele não tem um atributo que mostra pra gente que ele está sendo observado por um evento. Então, aqui, vamos olhar. Ele fez um select, então ele fez a mesma coisa que tinha feito antes, né? Document.getElementById, ou seja, pegou um elemento pelo id, que é btn, que é esse id aqui, e ele deu um ponto addEventListener, ou seja, fica escutando aí, botou a escuta lá, está grampeado o botão. e ele botou essa escuta e aqui ele passou duas coisas, né, que são interessantes a gente ver. O type e o listener. Olha que legal. Lembra que eu tinha falado? Então, aqui a gente tem um tipo de evento, ou seja, o evento é click, então quando for clicado, ele vai ficar lá ouvindo. Se clicar, ele vai disparar essa função aqui que a gente chamou de funk, que é a mesma função de antes, só que aqui o código está um pouco diferente. Então, o HTML, ele fica mais simples, mais sucinto, e toda a magia da coisa, o superpoder, acontece nessa escuta, no ouvinte. Então, a API de eventos fica olhando o DOM, então o DOM está aqui. Oi, eu sou o DOM, estou interagindo, tudo bem. E aí tem alguém aqui olhando, só que visão de raio laser aqui. E aí alguma coisa acontece aqui, ele já troca e refaz o DOM naquele espaço que eles se propõem dentro da função. Então, é interessante a gente também ver isso, né, porque às vezes a gente acha que não tem nada na página, mas tudo está sendo executado dentro da tag script. Então, a gente tem que mentalizar e ver, nossa, aconteceu alguma coisa, deixa eu ver o script. Então, aqui eu trouxe a aula 7c, só para a gente ver a diferença, mas vocês já viram o código, né? É só para vocês olharem que aqui tem o body, tem o script aqui dentro, e dentro desse script a gente tem essa def aqui, e antes da def a gente tem o get element by id e adiciona o listener, né? Então, aqui as coisas acontecem igual. Só que aqui, olha que interessante, aqui ele tem um evento, event. Ou seja, no B, a gente não tinha um evento atrelado, não tinha ninguém ouvindo. Ele também tem um evento e é o evento clique aqui que executa essa função. Olha que legal, o browser já fala para a gente. E aqui, quando a gente está no C, ele tem um evento alocado também para a mesma função, mas aqui ele foi colocado pelo ouvinte de eventos. Então, quando eu clicar vai acontecer a mesma coisa, ele altera o comportamento aqui do DOM, então está aqui no body, o botão, e quando a gente clicar, ele renderizou de novo essa parte. Então, a API do browser por trás vai mostrar isso para a gente, ela vai ir, voltar e vai fazer esses esquemas todos. Massa, é muito interessante, esse assunto é um assunto que me desperta bastante interesse. Então, conversem comigo sobre isso, eu adoro isso. Então, legal, a gente falou sobre eventos, a gente viu como funcionam os eventos, a gente entendeu que tem os eventos inline, os eventos que não são inline, que são feitos via listeners, mas a gente não viu como trabalhar com eventos até agora. Então, vamos pensar, mentalizar aqui, como é que a gente vai fazer isso. A gente vai estudar alguns eventos no curso, eu coloquei esse asterisco aí porque pode ser que a gente estude mais do que esses, mas nas aulas de eventos a gente vai se preocupar com esses eventos específicos. Está vendo que o clique não está aqui, né? E a gente acabou de estudar ele. Então, a gente tem alguns eventos, como foco ou focus no inglês, né? Mudança, que é o change, então, se for inline é on change, se for... Sempre inline vai on, in, alguma coisa assim. A gente vai ver eventos de mouse, porque a caixinha precisa de eventos de mouse. A gente vai entender o drag, o drag and drop, né? Que é o copia e cola em outro lugar, né? Segura e arrasta, né? Então, pega, arrasta e solta em algum outro lugar. E alguns eventos de teclado. Aqui eu deixei a referência do evento, caso você chegue aqui e queira olhar de novo os eventos lá no link, mas a gente abriu esse link. Legal! Hoje, infelizmente, a gente vai falar sobre focos e sobre change. A gente não vai falar sobre mouse, drag e teclado, isso a gente vai falar na próxima aula. Drag and drop, eventos de mouse e eventos de teclado. Então, hoje, como a gente está aprendendo a teoria ainda, a gente vai ver como automatizar, então a gente vai ficar com os eventos que eu considero mais simples, mas não necessariamente quer dizer que isso seja verdade. Então, vamos lá. A gente tem o evento de focos, o evento de focos é feito por dois momentos, o focus e o blur. O que que acontece? Quando eu acesso um elemento, ou quando eu boto ele em evidência, ou quando eu boto ele em foco, está vendo aqui? Isso pode variar da interpretação que você quiser dar. Então, quando eu clico no elemento, quando eu seleciono o elemento com tab, aquele elemento, geralmente o browser coloca, sei lá, um azulzinho, um vermelhinho, depende do CSS, mas ele fala que está em foco. E quando esse elemento estiver em foco, o evento focos vai ser disparado. E quando o elemento perder o foco, ele vai disparar o evento blur. Massa! Vamos acessar essa página aqui para a gente ver? Então, é o D. Calma aí que eu vou abrir aqui para vocês. E aqui o D tem basicamente isso aqui, é um campo digite seu nome. E aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante porque a gente tinha visto o evento no próprio elemento. E aqui as coisas começam a ficar interessantes porque o dom desencadeia, independente de quem é o target, ele pode fazer qualquer mudança no dom inteiro. Então, isso é interessante. Eu vou clicar aqui dentro do digite seu nome e aí ele escreveu está com foco. Massa! E eu vou tirar está sem foco. Legal que isso aqui dinamicamente, se a gente for ficar olhando aqui, o está com foco, está sem foco, esse elemento aqui, ele fica mudando ali. Mas ele está renderizando outro elemento que não é o target do evento. Você está vendo? Aqui é muito massa porque às vezes essas coisas acontecem na página. E quando elas acontecem de maneira extremamente complexa, a gente acaba perdendo a noção do simples. Então, aqui, está com foco, está sem foco, está com foco, está sem foco, pode parecer besta, mas aqui, o target de quem foi executado, quem é o alvo do focus e do blur, é o input que está aqui. Está aqui, input. Ele quem tem o evento, não é o spam que está aqui. Spam, está em foco. Então, está em foco, está com foco, sem foco, com foco, mas o evento está sendo disparado a partir de um elemento e o alvo dele é outro elemento. Então, o alvo de quem escuta é o room. Está vendo aqui? isso vai desencadeando uma cadeia de eventos. Isso é muito massa, porque quem está no listen, quem está com a escuta é o input e quem está sofrendo a mutação é o spam. Isso é muito massa, muito legal. Eu trouxe isso aqui exemplificado aqui, só para a gente deixar mais claro, para quem não consegue ver a modificação acontecendo no DOM, ainda não fez muito sentido. Mas, basicamente, a gente tem aqui o DOM, o body, é o DOM mesmo, o DOM, o body, input, spam e o P. E o input tem dois eventos associados. Lembra que eu falei que poderia ter mais de um evento? Então, ele tem dois eventos, um deles é o blur e o outro é o focus. Então, quando eu vier aqui, está vendo que o P tem um content que está vazio aqui, é só aspinha. E aí, quando eu clicar aqui no input, está vendo que aqui eu coloquei o exemplo do código simples, find element by tag name, procuro o input e deu um clique. E aí, o P agora está com foco. E aí, eu falo, bom, mudo e clique em outro elemento. Então, ele clicou no spam, então, ele veio do input, foi para o spam e aí, o elemento está com foco, está sem foco. Então, ele vai perdendo o foco e ele perde essa característica. Então, é interessante, embora aqui não tenha nada de novo de código, tem uma coisa interessante acontecendo no DOM que a gente precisa mentalizar que essas coisas podem acontecer com qualquer elemento, em qualquer momento, toda hora. E geralmente, as coisas são assim. E tudo bem, faz parte. E aí, o outro evento que eu quero mostrar para vocês é o change. Então, o change, ele tem muito a ver com focos e blur. mas, ele é outro evento. Eu poderia usar as coisas do change junto com o blur, ou sim, ou não, vamos ver. O change é um evento de mudança e ele é desencadeado quando o elemento perde o foco. Ou seja, eu estou ali no elemento, então, ele sai, mas esse evento não é o blur, é o change. E qual a diferença do blur do change? Falei alguma coisa que eu não entendi o que era. Então, o elemento, ele vai ser analisado e se, por um acaso, caso ocorra alguma mudança com ele, o evento é disparado de mudança. Então, por exemplo, se eu digitar um texto e sair do foco, esse evento vai ser disparado, que é exatamente o que eu trouxe aqui no exemplo da aula 7D, que é o mesmo que a gente já tinha visto. Só para a gente exemplificar, brincar um pouquinho, então, vamos lá. Aqui é o mesmo código que a gente estava vendo, mas você está vendo que aqui tem um spam e aqui tem um P aqui embaixo. Eu vou abaixar um pouquinho aqui. Tem um P. Massa. Eu vou atualizar essa página e agora eu vou clicar aqui. Você está vendo que o fato de eu clicar, ele disparou o focos. Ok, tudo bem, se a gente for olhar, aqui ele tem três eventos, o blur, que tem um código aqui muito louco de blur, tem o change, que tem um código muito doido de change e tem o focus, que tem um código muito doido de focus aqui. Então, o que acontece? Aqui ele está mudando só um elemento do DOM. Então, se tiver alguma alteração dentro desse elemento, que é o input, ele vai disparar o change junto com o blur. Então, aqui o elemento está com foco e aí eu vou digitar Eduardo. e aí eu quero que vocês vejam aqui embaixo que tanto o spam quanto o P vão mudar agora e vai aparecer dois amarelinhos. Massa! O evento foi disparado quando o input perdeu o foco, duas ações foram encadeadas ao mesmo tempo. Agora, você está vendo a complexidade de tentar mexer com uma aplicação grande? então imagina o YouTube quando está rolando uma live que as coisas estão interagindo ao mesmo tempo você consegue marcar uma pessoa no chat por exemplo quando vocês estão assistindo agora quem está assistindo ao vivo vai ver que essa mudança é muito doida isso vai acontecendo o tempo todo com muitos elementos ao mesmo tempo. Então imagina você mudar um texto e ele desencadear metade de ação de todo o DOM da página isso pode acontecer e é uma loucura que só isso como diria o Will que mora comigo é uma loucura que só então é muito interessante ver isso então aqui está num cenário super simples mas pode acontecer de maneiras muito loucas então como eu falei que eu estou usando o Brighton aqui para quem tiver curiosidade depois tem aqui script text é um script Brighton aqui então ele tem aqui input focus input blur input change e aí ele seleciona o span o span e o p e aí ele vai mudando as coisas aqui vai dando novos valores para essas coisas então isso está sendo feito em Brighton para quem quiser depois por que não? então vou voltar lá no slide e para a gente exemplificar mais ou menos o que está acontecendo aqui a gente tem esse change e aí é basicamente isso o change ele é também mais um evento que está acontecendo aqui e ele é um evento do input só que o input só com o change então eu vou entrar aqui olha que massa eu já mandei aqui o input aqui está bem na frente ficou ruim mas é essa parte do código que eu estou lendo aqui então find element by tag name input ponto send keys aí eu mandei o send keys a mudança aconteceu mas ela só se concretiza no blur então aí eu dei um clique no P e aí aqui em cima ele mudou né P estou apontando com o dedo achando que eu estou tipo sei lá que a câmera está filmando 360 graus então ele pegou aqui o P quando a gente mudou para o P ele vai mudar o valor do spam porque teve uma alteração ali dentro massa vamos codar isso aqui embora não tenha nada de muito místico acontecendo aqui é interessante porque a gente fixa o conceito na mente então aqui a gente consegue fazer alguns testes né porque tem algumas ações acontecendo né então eu vou brincar junto com vocês aqui porque eu acho que é importante para a gente fixar as coisas na memória então esse é o 7D massa então vou dar um new aqui preciso abrir aqui dentro new file aula 0701.py porque a nossa primeira interação era assim que a gente estava fazendo em todas as outras aulas então aquele clichê de sempre from selenium ponto web driver opa ponto web driver import Firefox com F maiúsculo daí a gente vai falar que o browser recebe Firefox massa e aqui a gente vai abrir aquela página então browser.get é o é o D não é eu estou esperto aqui na cópia dos links então a gente tem isso aqui buscamos o D a gente vai pegar o D e vamos lá acessar a página a gente sabe já o nome dos elementos mas eu quero fazer uma coisa com vocês aqui né então eu vou me desafiar a fazer algumas coisas aqui pra gente ver se isso está acontecendo então é uma coisa misturada um pouco de teste só pra gente teste de uma maneira bem superficial mas é interessante pra gente ver então eu quero checar checar se a mudança ocorre no spam e checar se a mudança ocorre no spam aqui eu tenho que saber que é o focus e no blur então tem dois cenários aqui e aqui se ele muda no p na tag p usando o change massa então é um desafio de cada vez um aqui dois aqui massa a gente vai abrir essa página tudo mais a gente sabe o nome dos elementos porque a gente acabou de olhar então find element by tag name a gente quer então find element by tag name a tag name que a gente quer é buscar o input então input é esse elemento que a gente tem aqui que eu não posso chamar de input que é uma palavra reservada do python então input de texto vou chamar aqui e aí agora que a gente sabe onde está o input a gente precisa clicar um outro elemento que eu quero saber é onde está o spam então spam eu posso colocar spam mesmo e o terceiro elemento que eu quero saber é o p por isso eu coloquei um de cada né p legal então o que eu quero saber se quando eu clicar no input eu já vou fazendo o código porque vocês já sabem que não tem nada de novo vai abrir o browser e tudo mais então quando eu digitar o input eu quero ir no input e eu vou dar um clique nele e aí quando eu der um clique no input o texto que tem dentro do spam tem que ser elemento está em foco né então spam ponto e aqui vai acontecer uma coisa interessante aqui né então spam ponto text e aí eu vou dar um print no spam ponto text pra vocês verem o que vai rolar aqui então python eu vou abrir no ipython mesmo a gente já aprendeu ele menos i aula 07 e vamos ver o que vai acontecer aqui abri o browser tal 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 os deuses da internet que nos ajudem ele falou que o elemento está com foco e ele falou aqui está com foco legal massa agora eu vou fazer o seguinte eu vou pegar vou pegar esse spam ponto text vou pegar o clique de novo e vou mandar outro spam ponto text aqui eu quero clicar no spam porque a gente vai dar o efeito de blur ele tem que sair do do input e ir pro spam só pra gente simplificar e vamos ver o que vai acontecer aqui o que ele vai printar fechar esse browser aqui acho que travou toda a minha interface gráfica mas espero que não tenha dado nenhum erro aqui minha máquina piscou assim então está com foco está sem foco está dinâmico então massa a gente conseguiu achar então ele está com foco está sem foco como é que a gente vai fazer isso então eu queria dar um assert aqui pra gente falar então quando clicar no elemento então assert está com foco é igual ao spam ponto text e aqui eu quero que ele seja está sem foco então vamos vamos supor que a gente está fazendo um cenário aqui pra gente pra gente usar como caso de estudo aqui até ficar melhor pra entender o que está acontecendo aqui então quando clicar no elemento input então o texto por exemplo está com foco tá vendo tá vendo ó que massa está com foco deve ser o content por exemplo de spam e aí quando eu clicar agora a gente muda né então quando eu clicar no elemento spam então o texto está sem foco deve ser isso é um caso de teste né e aí depois disso a gente pode fechar aqui eu vou eu vou mudar isso aqui porque eu quero ver o teste falhar então está com foco 1 está sem foco 1 e aí a gente vai rodar aqui eu vou dar um browser .quit pra fechar o browser né a gente já resolveu já abriu fecha a gente tem que ser mais dinâmico com essas coisas agora né até porque a gente já está crescidinho ou crescidinhas no caso mas é isso então a gente vai abrir não sei porque eu abri no modo interativo mas tudo bem ó ele deu um erro aqui né porque ele falou que o assertion error aqui é porque não está igual então eu vou vou digitar uma mensagem aqui está sem foco não está em spam e aí eu vou copiar essa mensagem aqui pra ficar mais fácil né da gente conseguir ver os erros aqui então está sem foco não está em spam só pra gente ter uma uma coisa pra se apoiar aqui né porque ele digita assertion error o vírgula é a mensagem que ele vai dar depois eu vou tirar esse interativo aqui aula 7 07 massa ele quebrou aqui e falou está com foco não está em spam ou seja ele falhou nesse primeiro cenário aqui que a gente queria então ele clicou no input mas o texto não era exatamente o que a gente queria porque a gente colocou errado mesmo então eu vou arrumar aqui ele não fechou o browser porque deu erro e vamos rodar de novo e ver o que que rola agora e agora ele tem que falhar no segundo então está sem foco não está em spam então a gente conseguiu resolver a primeira parte do desafio que eu me propus a fazer aqui com vocês então ele abriu o browser verificou o que tinha que verificar não deu nenhum erro e saiu massa a segunda parte então essa aqui está ok a gente conseguiu fazer o blur e o e o focus agora a gente vai ter que fazer uma coisa que é um pouco diferente né então quando eu clicar no elemento input não preciso clicar né então quando enviar por exemplo enviar batatinha eu vou enviar batata no elemento input é que que vai acontecer aqui o foco lembra que era um evento múltiplo disparado né então tipo assim o então o texto em foco deverá ser o content de spam e aí quando eu clicar no spam agora então quando eu clicar no spam quando eu clicar no spam o texto sem foco também deverá ser exibido é praticamente a mesma coisa só que agora a gente envia uma tecla né então o texto sem foco no spam e o texto o valor 1 deverá ser o conteúdo de p no caso a gente poderia verificar se o conteúdo de p é zero aqui também né antes de começar então dado que o conteúdo de p seja tal 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 a gente consegue fazer essa validação então a primeira coisa que eu tenho que pegar é o p que a gente tinha aqui né então esse p aqui então vamos lá p ponto text tem que ser igual a zero é a primeira premissa né então assert p igual a zero p não é zero pra gente começar a brincar aqui então eu tenho que enviar a batata pro input então p ponto opa é input de texto ponto sem de keys e aí eu vou mandar batata e aí quando eu mandar batata o foco deverá o elemento deverá estar em foco né então é esse mesmo assert que a gente tinha aqui em cima então assert não tá em foco tá em foco é só pra gente tentar lidar com essas coisas são bastante coisas dinâmicas é super interessante de ver isso aqui então tá com foco agora eu vou pegar eu vou clicar no spam ele tem que tá sem foco que é a mesma coisa que a gente tinha feito antes aqui e o texto né do p deverá ser um aqui nesse momento né então um p não é um por exemplo e agora se der tudo certo ele não vai quebrar em nada e vai executar o código vai abrir vai fechar o browser vai validar tudo a gente não precisa ficar fazendo tudo dar errado também mandou você viu mandou batata ali muito massa eu vou eu vou comentar o quit que eu quero ver com vocês aqui então ó certo tem foco batata está sem foco batata a gente conseguiu você viu a página tem um comportamento muito massa aqui né então os eventos já dão mais ações pra gente poder validar determinados tipos de comportamento aqui então a gente testou né além de aprender a usar testamos né o blur e o change muito massa né a gente poderia juntar tudo isso em um teste só né acho que esse primeiro aqui como um todo ele nem precisava existir né porque ele está todo coberto aqui dentro do segundo mas não vem ao caso não vamos discutir sobre isso agora então a gente colocou um bocadinho e viu as coisas funcionando até brincou um pouquinho fez algumas assertivas ali massa e aí como a gente chegou até aqui eu tenho que falar uma coisa que eu não posso esquecer nunca que eu tenho que agradecer as pessoas que apoiam no financiamento coletivo muitíssimo obrigado a todos vocês que acham que vale a pena eu continuar fazendo esse trabalho que me apoiam pelo apoia-se se você não quiser contribuir continuamente com a gente eu fico feliz também você pode ajudar a gente no PicPay manda cincão dois reais sabe o interessante é ajudar eu a pagar as contas aqui em casa porque eu estou me dedicando muito tempo para fazer isso aqui mas estou me divertindo muito assim fazia muito tempo que eu não fazia uma coisa que eu gostava tanto igual essa que eu estou fazendo agora então eu vou abrir aqui e falar para vocês um muito obrigado aqui né eu vou fechar isso aqui e vou abrir o link lá do apoia-se nem preciso abrir o link vocês já sabem então arroba live de python no PicPay quem quiser seguir o esquema novo de assinaturas arroba dunossauro no PicPay também muito massa vai ser ótimo se você puder me ajudar então é legal fazer o jabá no meio porque assim vocês não vão embora antes do jabá mentira é porque eu acho importante tem que agradecer obrigado a todo mundo que contribui sério de verdade e você já mandou esse curso para alguém compartilhou com os amiguinhos vamos lá então a gente vai falar agora sobre Selenium mais eventos a gente falou sobre eventos de uma maneira geral a gente interagiu com os eventos mas não necessariamente a gente entendeu como eles funcionam no Selenium o Selenium tem vários mecanismos que ajudam a gente a trabalhar com eventos e o Selenium divide coisas entre eventos do próprio Selenium com eventos do browser então é uma coisa meio confusa mas é porque tudo de fato são eventos por exemplo quando eu navego de uma janela para outra isso é um evento então vocês vão ver que essa API ela é bem completinha e tem bastante coisa então vamos lá para a gente observar eventos no Selenium a gente tem uma maneira legal de fazer isso que chama event listener sério tem um event listener no Selenium que massa que legal é muito prático você viu que do mesmo jeito que a gente tinha no JavaScript lá ou no Brighton como vocês viram no código que eu mostrei a gente tem event listener no Selenium é o escutador de eventos ou escuta eu gostei do escuta de estar grampeado é um exemplo massa então a implementação dele é baseada em um padrão de projeto chamado template method eu não quero falar sobre padrões de projeto nem sobre template method aqui com vocês mas tem um vídeo no canal já sobre isso então recomendo que vocês assistam depois porque vai fazer bastante sentido e o que acontece desse curso não é muito importante mas é muito massa o template method e o uso deles então a principal ideia de um template method ou de um event listener é pegar condições de antes e depois então por exemplo quando uma determinada cada ação acontece eu tinha um estado anterior e eu tinha um estado posterior interessante a gente ver que se a gente voltar aqui no código que a gente tinha escrito a gente tem aqui um estado anterior a gente tem uma ação e essa ação ela é bem grande e aí depois a gente tem um estado posterior então a gente tem o antes e o depois acontecendo então aqui acho que fica mais simples então a gente tem um clique uma coisa não está com foco a gente clicou em outra e aí as coisas foram acontecendo então tem antes e depois dessas coisas que vão acontecendo ações então eu trouxe aqui um exemplificado aqui que geralmente a gente vai se referir a antes e depois como hooks template method servem mas hooks é um nome bem mais sucinto e simples então antes e depois aqui eu trouxe o clique então a gente tinha um web element a gente clicou nele e isso fez uma ação ser disparada e isso gerou um novo estado é basicamente isso o estado anterior e o estado posterior ao clique a gente viu que não necessariamente quer dizer que isso seja verdade no sentido de que eu tenho um web element e interagir com ele e ele se modificou porque como a gente tinha dito antes todo o DOM pode ser modificado a partir de um evento específico então como a gente viu o change do input gerava o P ou o focus e o blur do input mudavam o spam então aqui vamos vamos supor que aqui tem um DOM antes e um DOM depois a partir de cada evento porque tudo é modificado não necessariamente tudo mas qualquer coisa pode acontecer e é possível então vamos lá event listener essa URL gigantesca aqui é da documentação do Python onde ele explica o event listener a gente vai falar um pouco sobre ele mas é sempre legal ir lá na doc e dar uma olhada porque documentações são importantes as pessoas escrevem isso pra gente ler então legal o evento do event listener é observar o estado do web driver tá vendo que aqui a gente tava falando sobre web element e aqui a gente tá falando sobre web driver em todos os momentos né então antes e depois de cada ação ser executada antes de dar um get antes de navegar antes de selecionar antes de dar o click antes de depois de dar o click então a gente pode fazer isso com tantas coisas e a ideia principal do event listener aqui é a gente se preocupar se precaver de coisas que tenham a ver com eventos né então a gente pode observar o antes o durante o depois de determinados web elements dentro de um escopo de ações e também a gente pode fazer logs e gerar coisas interessantes gerar evidências né geralmente quando a gente tá falando de testes aqui a gente tá falando mais de testes do que sobre web scrapping embora essa live seja a live que o web scrapping brilhou né porque são coisas que não dá pra fazer com bibliotecas especializadas né a gente precisaria renderizar o javascript fica mais fácil fazer com selenium na maioria dos casos mas eu não vou entrar nesse assunto mas aqui dá pra fazer logs coletar evidências de teste ou seja por exemplo toda vez depois de clicar me tira um screenshot sabe a gente poderia fazer isso então é interessante fazer logs e armazenar histórico ver por onde passou então todas essas coisas são importantes quanto mais dados eu conseguir coletar durante um teste é claro que nem sempre é necessário mas quanto mais dados eu conseguir coletar mais evidências eu tenho pra tomada de decisões depois quando eu tô testando coisas então é interessante manter essas coisas do event list né então legal o event listener ele tem os hooks ou os métodos que fazem essas coisas né então ele vai caracterizar pra gente três coisas né se a gente usar o click como exemplo né ele tem o before click o click e o after click aí claro que aqui a gente tá usando só o click como exemplo mas esse fluxo pode acontecer então eu posso observar antes observar durante e observar depois então mais ou menos isso que é o que vem agregado junto com a classe do event listener tem mais alguns elementos mas eu acabei não colocando porque ou são coisas que a gente não viu ou que iriam confundir mais a cabeça mas vocês lembram que a gente conversou sobre navegação e é por isso que a gente teve uma aula de navegação porque tem vários eventos que acontecem lembra que quando a gente navegava a gente podia navegar dentro do histórico vocês lembram que tinha a página que ia pro reddit pro free software foundation e voltava do duck duck go então tem o navigation back e navigation forward então pra trás volta quando a gente aperta o botão de voltar do browser tem o navigate forward que vai depois e ele tem o navigate to que é por exemplo quando a gente dá um get que a gente vai pra algum lugar específico não necessariamente a gente tá voltando indo pra frente então todas essas coisas a gente tem que pensar que tem befores e afters então por exemplo antes de navegar pra trás antes de dar um back vê onde eu tô e salva pra mim sabe daria pra fazer isso então tem várias coisas tem coisas de seletores então tem before find e after find e também tem coisa de cliques que foi o que a gente viu aqui before click click after click a gente também tem o change value off que é do change que a gente viu então antes do valor mudar durante a ação depois que o valor mudar e tem o execute script que também é uma ação importante mas a gente não viu ela ainda e a gente vai ver depois então legal o abstract event list ele de tudo é uma coisa um pouco mais complexa a nível de código eu quando tô ensinando odeio me referir que coisas são complexas ou são difíceis porque eu acho que todo mundo tem capacidade de entender mas aqui a gente vai usar uma classe que é uma estrutura que a gente não tinha visto ainda pensa numa classe como uma de uma maneira bem simplificada como se ela fosse uma forminha de sorvete ou forminha de pudim então a classe é a forma do pudim que vai dar o formato e aí depois eu boto as coisas lá dentro que ela precisa e aí depois o pudim sai com aquele formato acho que essa é uma explicação razoavelmente simples então classe é uma forma e o que a gente tira de lá é o objeto de fato ou seja o pudim a forma de pudim o pudim pra não confundir muito então aqui a gente vai criar uma classe ou seja uma forma de escutas escutas telefônicas né tipo massa e a gente vai herdar de uma classe aqui então esse parênteses aqui tá falando que a gente tá herdando ou seja pega pra mim o abstract event listener e faz uma forma parecida com a dele então ele é abstrato porque ele não é concreto outra coisa complexa de orientação a objetos e tem uma live inteira depois eu deixei as referências no final onde vocês podem entender porque que é abstrato o que que é uma classe o que que é orientação a objetos mas basicamente esse é o único momento acho que da fase inicial do curso dessas primeiras aulas em que a gente vai falar sobre classes mas não se preocupa a ideia aqui é só mostrar pra vocês que a gente pegou isso aqui e criou ações relacionadas a cliques né então a gente criou aqui o def que é como se fosse uma função atribuída dentro dessa classe before click então antes de clicar ele vai pegar que vai falar pra mim tag qual é a tag que eu cliquei antes dela clicar qual que foi a selecionada qual que é o texto da tag que eu vou clicar e a mensagem que foi antes e depois o depois é a mesma coisa a gente vai entender no código assim fica um pouco confuso um pouco na cabeça mas tudo bem e aí a gente tem os befores e after então antes de clicar depois de clicar todos os métodos que a gente colocou nessa tabelinha navigate forward navigate to find click change value of execute scripts ambos todos eles tem befores e afters então é interessante a gente ver isso aqui então vamos codar um tiquinho lá naquela ideia mesmo que a gente tava brincando porque lá a gente consegue exercitar as coisas do event list então eu vou vir aqui e agora eu vou criar um 2 aqui então eu não vou duplicar não posso duplicar assim vai duplicate toda vez eu faço isso fala não vou duplicar não vai vamos duplicar sim e aqui eu vou selecionar os elementos que a gente tem mas eu vou fechar tudo aqui vou deletar tudo esse código que a gente fez e aqui a gente vai aprender um novo import aqui no selenium então from você vê até agora a gente só tinha usado o browser de fato mas tem muita coisa que a gente pode ver então então aqui. Eu vou colocar um parênteses aqui. É uma boa forma de import quando a gente vai quebrar o tamanho aqui. Então o que a gente precisa fazer aqui? Basicamente a gente vai criar uma classe aqui. Se vocês tiverem dúvidas sobre classe, sobre esse abstrato, mandem no chat que a gente vai vendo online e depois comenta aqui embaixo. Se for preciso a gente para tudo e faz uma aula para entender isso aqui. Pode ser? Combina comigo aqui? Combinado. Eu, você, você e eu. Tipo a música do Timaya. Eu não quero que você fique com dúvida, pessoinha. Então me ajude a te ajudar. Então a gente vai fazer uma classe aqui. A classe a gente combinou que ia chamar escuta, porque é escuta telefônica e ela vai trazer as características de um ouvidor de eventos ou de uma escuta de eventos. cliente. E aqui eu vou criar uma funçãozinha aqui que eu vou chamar de def, por exemplo, before click. E aí eu vou aqui dentro, eu tenho que passar para ele, porque a gente vai entender daqui a pouco, mas aqui eu tenho que falar self, que eu estou falando que passa para mim eu mesmo. Aí depois eu tenho que falar para ele passar o webdriver para mim. E depois do webdriver eu tenho que falar para ele passar para mim. Não, primeiro é o elemento. Desculpa, errei. Elemento. E aí depois o webdriver. Massa! Eu vou dar um três pontinhos aqui que a gente já vai escrever isso aqui. Então, massa, você tá vendo que aqui a gente não tem nenhum clique. Então eu vou fazer o nosso clique aqui. Então eu vou pegar o input de texto e vou dar um clique nele, ponto clique. E aqui eu vou dar um print bem simples. Print. E aqui eu vou falar no print que eu tô fazendo o quê aqui? Hum... O que que eu vou fazer aqui? Vou printar porque eu tô antes do clique. Então antes do clique. E aí aqui eu vou colocar aqui, só para a gente ver as coisas acontecendo, eu vou colocar... Tô clicando. Clicando. Faltou o acento assim. Tô clicando. E aí agora eu vou fazer com vocês juntos um before, daí a gente faz um after. Então after click. After click. Então antes do clique, tô clicando, depois do clique. Vamos ver se ele vai printar essas coisas na ordem para a gente aqui. Então agora é o 2. Pegou, beleza. E só escreveu tô clicando. Por que que isso aqui não disparou, né? Então porque eu preciso ter um jeito de grudar a escuta no browser, né? A gente não fez isso. E aí existe um probleminha no Selenium, que ele não sabe juntar a escuta com o browser. Então a gente precisa ter um disparador de eventos. E aí agora eu vou conversar com vocês aqui sobre ele. Errei o botão. Então a gente vai falar sobre o Event Firing. Firing é de disparar, né? Então existe uma coisa que dispara eventos pra gente poder saber. Então o WebDriver ele faz tudo normalzinho lá na paz, na boa, tá tudo de boa. E aí eu tenho alguém que faz a escuta das coisas que o WebElement tá lá. Mas eu preciso conectar essas duas coisas. Eu preciso fazer o WebDriver disparar eventos pra juntar nessa outra classe que eu tenho, que é a nossa escuta, né? Então aí a gente vai usar o Event Firing pra fazer isso. Então o Event Firing eu coloquei aqui que ele é uma burocracia, né? O Selenium poderia não precisar dessa classe. Vamos ser bem sincero, mas se é assim que ele tá esquematizado, a gente vai seguir a vida dele. A eu tenho aqui do meu lado uma caixa de fósforo. Então aqui dentro é um fósforo. Então um wrapper é uma coisa que faz um invólucro. É a tradução de wrapper. É difícil, né? Então eu coloquei isso aqui dentro e fechei. E isso aqui tá aqui dentro. Então é como se fosse um wrapper. Lembra? Tipo, wrapper de comida, né? Tipo, sem propaganda, mas rapidez, né? Você faz um negócio, enrola tudo no pão e come. Então isso é um wrapper. Wrapper é literalmente uma coisa que cobre a outra. Como se fosse uma camiseta. A camiseta cobre o meu corpo. Ela não impede que o meu corpo exista e nem que ele manifeste o que precisa. Então a ideia é criar um wrapper do WebDriver, deixar ele funcionando igual ele sempre funciona, mas disparar os hooks antes e depois. Eu trouxe um exemplo do código aqui. E aqui ele tá aqui, né? Por exemplo, a gente vai importar, né? Import, a gente importou o abstract event listing e agora a gente vai importar o event firing WebDriver. E aí a gente coloca juntos, né? Ficou na última linha também. Então a gente fala, olha, firing, pega esse meu WebDriver, pega essa minha escuta, aqui eu coloquei meu ouvinte. Então pega a minha escuta, junta os dois e faz o meu ouvinte ouvir os eventos que eu tô disparando do meu WebDriver. E aí é que eu destaquei o import pra gente dar uma olhada nisso. Mas é basicamente isso. Então vamos codar porque eu acho que codando as coisas entram na mente. Eu não sei porque eu tenho essa impressão, eu adoro ficar programando. Então o abstract event listing e a gente tem o event event firing, que é o que a gente precisava importar aqui, né? Então event firing driver. WebDriver. E aqui faltou uma vírgula. Abstract e aqui o event firing. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer isso aqui. Então eu vou chamar de RAP10. RAP10. O RAP10 que é o invólucro, o wrapper do do browser. Então é o RAP browser. E a gente vai passar o browser pra ele e fala olha, você já tem o meu browser. E agora linka ele pra mim com quem? Com a escuta. Então bota ele pra escutar tudo que eu tiver fazendo aí. É basicamente isso. Só que aqui, agora as ações que a gente executou todas elas com o browser, a gente vai ter que executar com o wrapper e não com o browser. Então muda um pouquinho a lógica aqui. Então, em vez de usar browser.get, a gente usa happybrowser.get. Browser, find, happybrowser, happyfind, happyfind, e aqui a gente vai... E aqui o input de texto já tá selecionado, e aqui depois a gente pode fechar o browser com browser mesmo, não tem problema. Vamos executar esse código agora e ver a magia acontecendo? Eu achei que tinha alguém aberto aqui, mas não tem. Então, antes do clique, antes do clique, tô clicando. E aí você vai falar, mas ué, deu tudo antes? Porque esse aqui é... Esse aqui é depois, né? Esqueci disso. Então, esse é depois, ficou errado, né? Então, por isso ele apareceu antes duas vezes. E aqui eu vou colocar antes do tô clicando, porque eu vou deixar depois. Aí vocês vão ver o erro acontecendo aqui. Vai parecer estranho por causa dos prints, mas não tem problema. Ele apareceu, ó, antes do clique, depois do clique, tô clicando. Aí eu vou falar, bom, mas o tô clicando deveria vir no meio, né? Mas é exatamente isso que tá acontecendo, né? Porque ele printou antes de clicar e depois de clicar. Essa instrução vem depois do clique. Então, ela acontece depois. Se a gente colocar ela antes, olha o que que acontece aqui agora. Então, apareceu, tô clicando antes do clique e depois do clique. Não tem nenhum problema com isso, né? Antes e depois... Você viu que a ordem tá sendo respeitada, só que ele não vai aparecer se tô clicando aqui exatamente por causa disso, né? Porque não... Não dá, né? Não tem como interagir. E você vai falar, ah, bom, por que que a gente não faz um clique aqui? E a gente recebe o self, o elemento e o WebDriver também e print aqui. Print... Tô clicando. Estou, vamos ser correto agora. Estou clicando. E vamos ver o que que acontece? E agora eu vou apagar esse... Tô clicando aqui. Antes do clique e depois do clique. Ué, não fez o que eu queria que fizesse? Porque eu queria que ele printasse o clique. Então, o clique não vai acontecer aqui. Por que que não vai acontecer aqui? Eu vou deixar ele aqui por enquanto, enquanto eu explico isso pra vocês. Por que que ele não vai aparecer aqui? Porque a ideia do ouvinte, ou do... Da escuta que a gente fez, é ser um rapper das coisas, né? Mas o disparo chega lá do evento. Mas ele vai falar antes e depois. Isso... É por isso que se tratam de Hulk, né? O Hulk não vai mudar a ação de fato. Ele vai catalogar o que veio antes e o que veio depois. Não necessariamente aquela coisa que tá ali no meio. Então... Não tem problema. Tá tudo bem. A gente vai sobreviver sem o clique aqui. E aí, tem várias coisas legais aqui que a gente pode fazer, né? Porque como eu tenho WebDriver e como eu tenho o elemento aqui dentro, aqui eu consigo fazer várias consultas diferentes e fazer loucuras de amor aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar esse WebDriver aqui e pedir as características de várias coisas aqui. Então, vou fazer o seguinte aqui. WebDriver, WebDriver.find, elementByTagname. E aí eu vou pegar a tag do... Do P. Antes de clicar, .text, por exemplo. E vou dar um print aqui. Então, antes de clicar. E eu vou fazer a mesma coisa depois do clique. E vamos ver o que que rola aqui. Tempo. Olha que massa. O P é 0 antes e 0 depois. Massa. Agora vamos ver o spam. Você tá vendo que isso não tem a ver com o spam. Tem a ver com o clique, não com o spam. E a gente tá monitorando outro elemento a partir de uma ideia. E olha que massa. Foi exatamente o que a gente tinha feito para validar. Quebra tudo. Vira a mesa aqui agora. Olha que mágico isso. Então, sem poluir o meu código aqui, eu só mandei um clique. E dentro do clique, ele validou... Ele não validou, né? Ele olhou o elemento spam antes de clicar e olhou o spam depois de clicar. Massa, né? E aí eu posso saber se o elemento que ele clicou é um spam ou não. Eu posso saber em qual elemento ele clicou aqui. Porque isso aqui é abstrato, né? Então ele vai representar qualquer clique. Então, por exemplo, se eu clicasse aqui e viesse e desse o input, mas se eu clicasse no spam, por exemplo, ele ia verificar, ia continuar verificando o spam. E talvez não seja isso exatamente que eu quero. Por que que eu quero validar o spam? Então... Aí ele colocou aqui, ó. Antes do clique, está com foco. Depois do clique... Que era exatamente o que a gente tinha aqui, né? Então... Clique. Então, antes do clique, está com foco. Peraí que eu já me confundi todo aqui. Então, antes do clique, ele tem que printar antes do clique. Então, antes do clique... Ah! Ele deu essa linha em branco porque não tem nada no elemento quando... Antes do clique. Então, antes do clique... Aí, depois ele falou, está com foco. Depois do clique, está com foco. Mas aí ele focou em todas as coisas. Ele botou todo, fez uma confusão aqui, porque não era isso que eu queria saber. Mas eu quero saber, por exemplo, só quando o type do elemento... Então, vamos lá. Vamos lá. If elemento... Então, eu quero saber se o elemento .type que está mandando isso aqui para a gente, é o elemento do input. Então, se essa ação acontecer no input, eu vou mandar aqui. Então, antes do clique... Aí, eu vou deixar aqui o antes do clique, no... E aqui eu vou colocar quem é o elemento que ele está clicando aqui nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Aí, o depois vai ficar tudo bagunçado, mas o antes vai ser arrumado. Vamos ver? Ih, deu erro. Porque não tem type, é tag. Tag name, será? Olha eu esquecendo o selenium aqui no meio do curso. Aí, não pode. Aí, mancada. Elemento.tag Também não tem tag. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei. Vamos abrir o modo interativo aqui dentro. Bom, mas o modo interativo não vai funcionar, porque eu estou dentro da classe que está no elemento. E agora? Agora a gente pode abrir a documentação. Ou a gente pode fazer isso aqui, print, porque a gente já aprendeu isso aqui, de elemento. Usando a cabeça. Com recursos que a gente já aprendeu nas outras aulas. Ah, que massa. Tudo bem, ele deu esse erro para a gente, mas ele vai printar aqui um montão de coisa que tem aqui, né? Então, aqui ó. É tag name que o elemento tem. Não é tipo, nem tag, nem tag name. Então, teoricamente, existe um tag name. Então, vou comentar isso aqui e vamos rodar de novo. E ver o que vai acontecer agora. Ele deu esse erro porque eu busquei o tipo em algum lugar aqui ainda. Aqui. Aqui é tag name. Massa. Legal. Você está vendo que o dia... Aprender introspecção em Python é uma coisa maravilhosa, né? A gente aprendeu isso. Então, olha que massa. Antes do clique no input, não tinha nada no spam. Aí ele clicou. Está com foco depois do clique. Aí ele clicou antes do clique no spam, estava sem foco depois do clique. Massa. Só que aqui ainda ficou bagunçado, né? Porque ele está printando tudo aqui no depois, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aquele if maroto que a gente tinha colocado aqui e depois vou copiar essa mesma linha que a gente tinha aqui para a gente saber o que é antes e o que é depois. Então, depois do clique. Você está vendo que a gente já está gerando evidências para várias coisas e tentando catalogar os eventos. Isso é mágico! Fico muito empolgado. Eu não consigo. Eu gosto mais da aula teórica porque eu me empolgo menos. Então, massa. Olha aqui, ó. Antes do clique no input está com foco. Depois do clique no input, antes do clique no spam, depois do clique no spam. Então, massa. Aqui ele printou todas as vezes, né? Porque ele printou o antes e depois do spam. E aqui o spam acontece depois, né? Então, primeiro ele clica no input. Então, antes do input, depois do input. E aí esses dois vêm juntos porque não printa nada, né? Nesse momento. Então, era massa porque eu poderia saber aqui qual é o tipo que eu quero que print, qual é a ação que eu quero que ele tome e qual é a coisa que eu quero que ele valide. E as opções são muitas aqui. Muitas, 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 muitas. E aí, por exemplo, eu poderia fazer um def before, por exemplo, navigate to. Então, self, se eu não me engano é url e webdriver aqui. Pode ser que eu esteja enganado. Essa parte eu não fiz, estou fazendo de improviso porque eu estou empolgado na aula. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar ele dar um print, print na url. E aí, ele está na escuta antes. Então, beleza. Acho que vai funcionar. Vamos ver se ele vai printar antes de navegar. Não printou, mas por que será que isso aconteceu? Será que ele deu um erro aqui? Ou não existe esse método? Before navigate to, after navigate to. Ele nem printou url, né? Então, significa que ele não funcionou. Está aqui, ele deu o get. Será que ele não funciona com o get? Fica aí um questionamento. Eu vou dar uma lida na doc e já volto. Eu estava aqui, nossa, vou entrar na documentação. Aí eu vi que eu escrevi errado, né? Porque eu estou escrevendo em português, navigate, igual eu falo, né? É navigate. Agora vai funcionar. Vamos ver, vamos ver. Tempo, é navigate, não navigate. Aí ele printou a url aqui, que é claro, a gente deixou no string aqui. Então, vamos ver se o tipo url aqui, ele é um string. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver. Massa! É exatamente para onde a gente navegou. Olha que massa! Então, se eu pegasse aqui depois e dar aula 7D, eu fosse para 7C. fazer, aí depois eu quisesse dar um back, happybrowser.back. Agora a gente pode fazer um def, after, navigate, back, self, webdriver, print, voltando. Acho que aqui não tem um url. Pode ser que esteja errado de novo. Pode ser que eu esteja escrevendo código com uns termos só eu... Ah, que massa! Aqui, olha. Ele foi para o d, aí depois ele foi para o c, que é quando ele printa, né? Então, aqui eu vou colocar uma fstring aqui. Indo para url, voltando... Aqui eu não tenho, né? Porque é o back só, né? Viu? Olha que massa! Aqui eu não tenho uma... Voltando para a página anterior. Aqui faltou fechar a string. Agora vamos, hein? É a última coisa hoje. Se isso funcionar, está todo mundo liberado. Então, massa! Indo para selênio, tal, tal, tal. Indo para tal, tal, tal. Voltando para a página anterior. Yes! Yes! Funcionou tudo! Ai, estou mudando o slide e vocês não estão vendo o slide. Desculpa por isso. Então, a gente falou sobre o filing, tal, tal, tal. E a gente codou um tiquinho agora. Até que bastante, inclusive. E foi muito divertido. Eu adoro codar assim. E... É massa! Eu me diverti bastante. Então, vamos lá aos exercícios. A aula de hoje tem dois exercícios. O primeiro é o exercício 7. Então, o que eu quero que vocês façam. Eu vou abrir ele aqui. Deixa eu pegar o link. Então... Eu tenho um browser aberto aqui? Tenho! Massa! Então, o exercício 7 aqui, o que eu quero de vocês aqui? É uma página tradicional, daquelas do curso, como um todo. E aí, eu quero que vocês me falem o seguinte. Eu quero que vocês preencham esse formulário. Só que esse formulário tem ações aqui relacionadas. Então, por exemplo, quando eu clicar em nome, ele falou, não vale mentir o nome. Então, eu quero saber todas as coisas que existem aqui, né? Tipo, qual é que é a modificação do label. No estado primeiro. Então, tipo, before. Durante. Então, antes ele tem que estar nome. Durante, ele tem que falar que não vale mentir o nome. E depois. Mas tem um detalhe aqui, por exemplo, quando eu clico no nome. Então, dependendo de onde você for sair, o label direciona para dentro e ele altera o comportamento. Então, aqui tem um desafio a mais. Então, vocês vão ter que migrar para outro lugar. Mudar, sair por aí caçando. Então, não tem problema. Vai ser massa. Então, é isso que eu quero. Que vocês peguem o estado anterior. O estado atual durante o preenchimento. E o estado depois, quando eu migrar para o próximo elemento. Desse label, desse label e desse label. E, obviamente, vocês vão ter que preencher o formulário. 2, 3, 4. E aí, quando vocês vierem para cá, ele volta o formulário de novo. E acho que, como eu dei zoom, aqui tem um resultado aqui embaixo. E vocês podem checar. A gente já viu esse form. Mas, vocês viram que tem coisas interessantes aqui, né? Que a gente pode pegar isso aqui. Isso aqui é uma ação originada por isso aqui. Lembram quando a gente olhou o form? E, deixa eu achar o main aqui. Fieldset, form. Uma curiosidade aqui nessa aula. Então, olha que interessante. Action, method, get. Isso aqui é um submit de form. Então, tem um evento acontecendo aqui. E é por isso que ele carrega action, que é essa janela que ele está carregando aqui. É o argumento para carregar essa mesma janela. Então, é muito massa. Muito massa. Muito divertido. Adorei essa aula. E o segundo exercício que eu quero que vocês façam é o exercício 3. Lembrem do exercício 3? Aquele exercício que o diabão ia pegar todo mundo? Então, esse exercício ele é legal de fazer agora que a gente sabe essas coisas. Porque eu quero saber tudo que veio, para onde ele foi, de onde ele veio e quais são as coisas que estão relacionadas aqui dentro. Então, deixa eu voltar aqui no slide. Eu quero que vocês façam o seguinte. Usando o event listing, eu quero que vocês printem o after da navegação e o click. Então, eu tenho que saber. Eu quero saber aonde você está clicando. Qual é o valor da coisa que você está clicando. E quando você vai para a próxima janela, eu quero que você me fale qual é a próxima aba que você está. É um exercício aberto. Eu não quero título, eu não quero URL, eu não quero nada específico. Eu quero que você navegue e se divirta usando. Então, não tem um exercício certo ou errado aqui. O interessante é fazer e se divertir, porque você está refazendo um exercício com novas features. Agora você está muito mais avançado. Esse exercício 3, eu falei na última resolução de exercício, que a gente vai voltar nele mais algumas vezes depois no futuro. E mais algumas aulas a gente vai voltar no exercício 3, porque ele tem várias sacadinhas que a gente não consegue resolver muito bem. Mas a gente consegue ir de uma maneira legal. Massa! E aí, por último, para não falar que não falei das flores, tem lição de casa. Ah, lição de casa. Nunca passei lição de casa, fora os exercícios. Aqui eu tenho coisas que eu quero... Eu não quero. Não tem uma imposição aqui. Você estuda isso se você quiser. E eu acho que é importante. Então, aqui estou dando uma sugestão. Se você tem problemas em lidar com as classes... Nossa, o que significou aquela classe? Não sei o quê. Forma, pudim de bolo, não entendi nada. Pudim de bolo, forma de pudim. Então, assiste a Live 61. Live de Pai de 61. Introdução, orientação, objetos. Porque vai te contextualizar e vai fazer você entender mais ou menos o que significa cada coisa. Se você tiver curiosidade. Se você for uma pessoa mais curiosa ainda, assiste a Live 68, que é onde eu falo sobre Abstract Basic Class. Ou seja, para a gente entender o que raios quer dizer Abstract Event Listening. Se você estiver curioso também, para entender que eu falei... Nossa, padrão de projeto? O que era o padrão de projeto? Tem a Live 115, que é uma introdução ao padrão de projeto. E a gente vai usar isso aqui na aula de page jobs. Então, eu vou falar para vocês. Isso aqui vai ser um pré-requisito para ver a aula de page jobs. Mas você assiste se você tiver curiosidade agora. E a Live 117 é especificamente sobre o padrão template method, que é o padrão que gera esse hook de classes e tudo mais antes e depois que a gente viu. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu queria desejar muitos bons aprendizados aí, porque vai dar um pouco de trabalho. Olha, estou sem foco. Foca! Foca em mim, câmera. Meu sonho. Não foca. Mas está tudo bem. Vai acabar sem foco mesmo. Ou eu posso ficar aqui pertinho de vocês. O que eu queria dizer era isso. Tem bastante coisa que dá para estudar aqui. Essa aula, eu quero que vocês entrem lá na API de eventos, mexam nos eventos. Tem muita coisa interessantíssima lá dentro. Embora a gente tenha visto só o blur, o focus e o change, você viu que já tem bastante coisa que a gente pode interagir na página agora. E muitas das coisas, talvez a maioria das coisas sejam dadas por esses eventos mais simples. Na próxima aula, a gente vai ver eventos mais complexos. A gente vai voltar naquela caixa de eventos, que era muito doida. Mas, é isso. Espero que você tenha se divertido. Eu me diverti bastante. Vocês viram que eu não posso sair codando porque eu piro. Então, é isso. Um abraço e até a aula 8.